Mega Drive, quer dizer, minhas panelas, as novinhas são agora. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo pela primeira vez, mais uma vez, o unbox emocionante do meu jogo de panela novo. E é com muito empresário aqui que eu me despeço da minha panelinha que nem tá suja. Dá uma olhada na panelinha, nem ela, tipo, essa panela aqui tá um pouquinho enferrujada, mas o cheiro de miojo é perfeito, não saiu daqui. E algumas outras panelas aí que... Olha essa panela minha, mano, essa daqui, mano, é raiz, mano. Essa daqui, mano, é obra linda, mano, tá perfeita, mano. Agora eu vou mostrar. Agora, olha essa outra panela enferrujada aqui, mano. É coisa de, cara, eu posso sentir isso, mano. Olha. Essa aqui, não, essa aqui só tá amassada. Essa aqui, agora essa outra aqui, não, essa aqui não dá pra usar. Essa aqui, né? Agora, essa daqui, essa daqui tá com fluxo, um fluxo forte. Essa aqui tá um pouco, não, mas isso aqui dá pra fritar uns dois ovos. Hashtag, vamos fritar ovo, põe no comentário. E agora, essa daqui já tá aberta, né? A frigideira novinha. Daí a gente vai tirar o selinho. Olha aí, ó. Um box da frigideira, mano. Põe no comentário. Aqui, ó. Mais um. Ó, ó. Deslacrando ao vivo, hein? Um box da frigideira, mano. Me consiga, mano. Agora da panelinha, aro 18, vem comigo. Olha aí, ó. E a tampa... E a tampa é de vidro, hein? Ó. Meu Deus. Emoções fortes, eu posso sentir aqui, ó. Ó. Será que a tampa é boa mesmo? Ainda vem com um negócio aqui, ó. Eu não sei o que que é isso aqui. Nem sei o que que tá escrito aqui, cara. Mas eu espero que não seja ensinando eu a mexer com uma panela, tá ligado? Porque o que eu preciso de saber já vem na embalagem do miojo, né? Então, dá uma olhada aqui, ó. Vamos descabaçar a aro 18 aqui, ó. Isso. 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 Isso! Me consuma! Tava aí agora a aro 18. Um box dela com a panelinha de vidro. Agora vamos pro... Pra aro 20, filho. Aro 20, filho. Essa daqui, filho. Hashtag Autos Macarrão. Vai. Um, dois, três. O zão quase caiu. E ainda vem com o selinho, ó. Uhul! Nem só de mega vive o homem. Tá aí a panelinha vermelha. Agora descabaçar a parte de baixo. Ainda com a faquinha vermelha, hein? Vamos lá. Ai, me consuma! E agora? Próxima panela. Essa daqui que aro quer. É aro 24, filho. Pode botar, mano. Vamos lá. Hashtag Panemacarrão no comentário, hein? Ah! Puta, cuzão, mano. Vamos tirar agora da panelinha. Ai, que delícia! Vem comigo, preste! Agora mais um manual. Olha essa aqui, mano. Essa daqui, essa daqui é de malandro, filho. Vamos tirar aqui o negócio aqui, descabaçando mais um aqui, na parte de baixo. Não sei, mas aqui é esse monte de papel. Então, vamos lá. Essa daqui não fica legal, não tem que ser a outra. Essa daqui é a que eu me identifiquei. Vem comigo. Essa aqui acho que vai cair, hein? Essa aqui. Essa aqui não cabe na minha cabeça. Vai cair a outra, então. Você vai me bater? Mas você vai me bater? Agora vai, ó. Eita, cuzão, quase que eu quebro. Mano, ó o tamanho da frigideira, filho. A frigideira é maior que a faca, mano. É maior que... Opa! Agora vai. A última, hein? Ó, ó, ó. Ó! Um box ao vivo das panelinhas, mano. Eita! Mais um manual. Mostra o chão. Uh! Vai que aconteceu! Agora colocando aqui, tirando aqui pra finalizar. Uh! Bom, galerinha, então, esse foi o box do meu jogo de panela novo. E eu sei que a galera tava esperando aí o Imaginar Pro Pad, mas já no próximo vídeo. E... Mano, você é louco? Vou fazer uns miolas dos miolos com esse aqui, mano. Vai, tudo na conversão! Bu... Tchau, 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 tchau! Banalinha nova de Arbeitsãoôngá! Uh! Ooooooo!